Home Office! Essa foi uma das coisas que mais cresceram durante a pandemia, cara, sinistro, o tanto de gente que começou a trabalhar em casa, do seu celular, no conforto do seu sofá, na sua cama, seja de qualquer lugar do mundo, apenas com acesso à internet. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, por A mais B, o porquê o Home Office pode mudar a sua vida e sim, dá pra enriquecer com o Home Office. Inclusive eu tenho uma empresa apenas disso, eu vou te explicar sobre tudo. Calma, vamos lá pro vídeo, isso aqui é de tudo, você sabe que horas são? Agora é hora de negócios. Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Thiago Hora e é o seguinte, eu vou te entregar um conteúdo aqui tão maravilhoso, conteúdo tão bom, eu não tô me gabando. Calma, Thiago tá se gabando, já tá gabando. Não, não é isso, beleza? Eu vou te mostrar realmente um negócio aqui que tá mudando a vida de várias pessoas, inclusive meus familiares, a minha vida e pode mudar a sua, que tá aí atrás dessa tela, tá inconformado com os seus resultados. Você pode ter a vida transformada e trabalhar do conforto da sua casa, tendo mais tempo com os seus familiares e mais tempo com quem você ama. Já pensou em trabalhar desse jeito aqui? E calma, eu não quero te vender nada, eu quero te mostrar as coisas realmente de graça, que é um conteúdo realmente rico em informação, sem você pagar nada. Pode ser? Você confia em mim? Posso te entregar esse conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é a única coisa que eu vou te pedir, ok? Se inscreveu, deixou o seu like, vamos lá pro que interessa. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é home office, Thiago. Por que as pessoas estão trabalhando de casa, com a sua internet, com o seu celular, por que isso acontece? Bom, vamos lá. Depois disso tudo que aconteceu, dessa pandemia, o que acontece, gente? Presta atenção. As empresas começaram a ficar fechadas, é verdade? Isso é normal. E o que acontece? As pessoas começaram a trabalhar de casa e com isso, as empresas profissionais, várias pessoas contratantes que contratam, o que eles fizeram? Começaram a contratar freelancer. O que é um freelancer? É um profissional que ele pode trabalhar com qualquer empresa, ele é um profissional liberal, ou seja, eu não preciso contratar ele em carteira, eu não preciso disso. Eu simplesmente posso contratar o serviço dele, e eu contratando o serviço dele, ele pode fazer esse serviço de qualquer lugar do mundo. Ele pode fazer da casa dele, da França, de Paris, onde ele quiser, beleza? Ele pode fazer esse serviço da onde ele bem entender, inclusive no conforto da sua casa. E é exatamente assim que a minha esposa trabalha e milhares de pessoas trabalham com a gente desse tipo. Por exemplo, só de freelancer, só de pessoas aqui de home office, a gente já contrata umas 20 pessoas. 20 pessoas. Você já imaginou uma empresa multinacional, o quanto de freelancer ela não trabalha? Mas Thiago, como que eu posso trabalhar de freelancer? Você pode ser digitador, você sabe digitar bem, sabe escrever bem no notebook aí, sabe escrever bem no Word, sem erro de digitação, em um bom português, correto, todas as gramaticazinhas funcionando ali. Você sabe? Você pode ser um freelancer, você pode ser uma pessoa que trabalha de home office no conforto da sua casa. Você pode ser isso aqui. Já vou te ajudar, já vou te explicar como que você vai conseguir clientes, como você vai conseguir trabalhar pra esse tipo de pessoa. Mas calma, vamos lá, presta atenção, vamos lá. Primeira coisa, você pode ser digitador. Outra coisa, você pode ser designer. Você sabe fazer algumas artes no Canva? Você sabe fazer artes no Photoshop? Isso te dá um total diferencial. E quem faz artes, cara, eu já vi pessoas fazendo de 40 mil por mês. Tô falando sério, cara. Sério mesmo. Vou te explicar. Calma, vamos lá. Você sabe também editar vídeos? Você pode ser um freelancer, você pode trabalhar do conforto da sua casa. Você sabe criar sites? Olha, vou te contar uma coisa. Sites, cara. Quem sabe criar sites? Eu vou te falar uma coisa, ganha muito dinheiro mesmo. E vou te falar, sites fáceis, sites esses que você arrasta e solta. E tem várias empresas, eu vou te contar daqui a pouco também, várias empresas que você pode criar sites, exatamente. Criar sites arrastando, soltando. E esses sites aí, você vai ganhar, sei lá, de 8 a 10 mil reais. As empresas pagam pra você fazer um site de arrasta e solta. Eu, inclusive, já ganhei muito dinheiro fazendo isso, ainda ganho, tá? Mas, logicamente, tem vários outros profissionais da minha empresa que fazem esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Você sabe fazer alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa, tá? Você tem que agregar de alguma forma. Tiago, eu não sei, então aprende. Você pode aprender a ser design, você pode aprender a digitar, você pode aprender alguma coisa do tipo. Mas você tem que aprender, copywriter, gestão de tráfego, etc e tal. Depois que você aprende uma habilidade dessa, ou Tiago, eu já sei fazer uma dessas habilidades, eu aprendo muito fácil, ou então aprendo conforme eu vou trabalhando, beleza? Inclusive, tem vídeo no canal te ensinando algumas dessas habilidades, ok? Fechou? Você tem uma habilidade. Agora, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar entrar nesses sites de freelance, por exemplo. Existe o GetNinja, existe o 99Freelance, existem vários. O editor vai deixar aqui do lado o GetNinja, que é um dos que eu uso. Eu uso bastante, eu não tô fazendo merchan não, tá? Até porque, quer dizer, você tem que me patrocinar. Mas enfim, lá você consegue comprar contatos de clientes, contatos de empresas que estão querendo aquele serviço. Por exemplo, a empresa XYZ, ela quer um profissional que cuide das mídias sociais dela. Faça os posts, faça as escritas, tudo certinho, bonitinho, ok? Então o que ela faz? Ela divulga lá o contato dela. Preciso de um profissional que faça isso para hoje, para agora. Preciso contratar esse profissional agora. Tem um nível lá, aparece um nível de urgência que aquele profissional quer, aquela empresa quer te contratar. Beleza, ok. O que você pode fazer? Você pode comprar o contato dela com alguma moedinha, algumas moedinhas bem barato. Ou também tem sites gratuitos, não importa. Você compra o contato, envia uma mensagem para ela. E quando você envia uma mensagem para ela, você manda lá tudo bonitinho. Quanto que você vai cobrar para ela por aquele serviço. Como é o seu serviço. Você envia tudo isso bonitinho e você fecha com essa empresa. Cara, eu vou te falar a real. Isso tudo aqui, eu vou deixar até um vídeozinho rolando. Isso tudo que você está vendo aqui, passando, deixa aqui. Tudo isso que vocês estão vendo passando, são tudo, tudo empresas que a gente contratou. Na verdade, a gente prestou serviço, né? Então eu delego, eu pego essas empresas e delego para os meus profissionais. Então deu para entender. E você pode ser esse profissional. Você pode trabalhar de home office. E eu vou te contar uma coisa agora. Quem cria sites, aí meu amigo, aí ganha dinheiro mesmo. Então quer aprender a criar sites também? Quer criar o seu site? Quer trazer mais profissionalismo? Chega aí. Olha, eu preciso dar um recado para você muito importante. Calma aí, vamos lá. Ter um site é muito importante, a gente sabe disso. E quem não tem um site ainda, está fora do mercado. Vamos incluir você nesse mercado? Vamos incluir sua empresa nesse mercado? Até você que quer construir um site para outras empresas? Eu indico para você a Zyro. A Zyro é o melhor criador de sites que existe hoje. Lá você pode criar um site simplesmente arrastando e soltando de maneira fácil demais. E rápido, é muito rápido. E o melhor de tudo, cara, é o suporte deles. O suporte dos caras é 24 horas. Qualquer hora do dia que você quiser tirar suas dúvidas, lá eles têm o suporte o dia inteiro. E olha, se eu fosse você, eu aproveitava essa promoção de Ano Novo para você começar o ano com o pé direito. O ano bem, construindo sites da melhor forma possível. A Zyro disponibilizou uma oferta especial de Ano Novo. Você vai ganhar descontos exclusivos, mais um domínio personalizado e quatro meses grátis para qualquer plano anual. Basta você simplesmente usar esse cupom aqui, Hora de Negócios, ou você clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Criar site na Zyro nunca foi tão fácil, barato e rápido. E o melhor de tudo, como eu te falei, é o suporte deles. É fenomenal. Crie seu site com a Zyro. Link está aqui abaixo. Vamos voltar para o vídeo. Beleza, agora você entendeu que com o Home Office, você pode ganhar dinheiro na internet e muito dinheiro. Aprendendo a criar sites, aprendendo a fazer design, aprendendo a fazer gestão de mídias sociais, dá para fazer isso. Mas, Thiago, quanto eu tenho que cobrar para isso? Você já me falou que existem esses sites, eu posso entrar nesses sites, fazer meu cadastro. Ok, posso trabalhar na minha casa mesmo. Beleza, mas como eu pego esse dinheiro e como eu falo para isso? Quanto eu devo cobrar? Beleza, espera lá, vamos lá. Presta atenção, você tem que ver a média. Quanto que a média está cobrando? Por exemplo, uma gestão de mídias sociais. Hoje, o cara está cobrando o quê? Uns 1.500 reais, 2.000 reais, sei lá, 700 reais. Poxa, cobra um pouquinho menos. Você está no começo, você precisa agregar, você precisa de mais clientes. Você pode cobrar ali seus 300, 400 reais. Mas, Thiago, isso é a desvalorização do meu serviço. Não, eu não estou falando isso, estou te dando uma dica. Você pode cobrar o preço que você quiser. É uma dica que eu estou te falando, dica que eu fiz. Você cobra pouco, você está no começo, você precisa de cliente. Cobra pouquinho, fala para ele assim, eu vou fazer suas mídias sociais, eu estou fazendo gestão de mídia, eu vou fazer seu site, etc e tal. E o preço é X, é um preço simbólico, é um preço que eu preciso para trazer clientes. Você pode fazer isso aí. A empresa vai gostar bastante. Inclusive, eu como empresário, cara, eu adoro contratar gente assim. Gente que tem vontade de aprender. Gente que está inconformado com seus resultados. Gente que quer, sabe? Aquelas pessoas que falam, eu vou e eu faço. Eu tenho essa vontade, eu tenho vontade de contratar esse tipo de gente. Inclusive, a minha empresa, Front, está direto contratando freelancers desse tipo. Olha que interessante. E dentro do GetNinja, dentro do 9.9 Freelancers, tem diversas e diversas empresas contratando milhares e milhares de freelancers. Você pode trabalhar, cara, com 10 empresas diferentes. A minha esposa, a Natália, depois você acompanha ela lá no Instagram, a Natália Narman, o que acontece? Ela trabalha com mais de 10 empresas. Ela é gestora de mídia. Ela é social mídia. Ela trabalha com mais de 10 empresas ao mesmo tempo. O porquê? Porque esse mercado é gigantesco. Não tem fim, ok? Não tem fim. É gigante. Você pode trabalhar do conforto da sua casa. Ela está ali trabalhando. Eu estou aqui trabalhando, no meu escritóriozinho aqui. Ela está ali trabalhando também. Está lá no tricômetro da casa, mas ela trabalha de onde ela quiser. Deu para entender? A gente vai para a França agora. Ela vai trabalhar de lá também. Olha que interessante. Que bacana, não é verdade? Então vamos lá. Vamos entender aqui agora, Thiago, como que eu levo esse dinheiro para mim? Primeira coisa, muito fácil. Presta atenção. Quando você é contratado para uma empresa, quando você vai fazer um site, por exemplo, algo que é o valor único, o que você pede? Você pede 50% antes. Aquela empresa vai te fazer um pix, um boleto, você vai colocar lá para o cartão de crédito. Você tem que ter forma de pagamento. Ela vai te pagar. Beleza. Depois que ela te pagou, você já tem esse dinheiro, 50%. Você vai fazer. Você tem que fazer o serviço para ela. Fez o serviço, ela te paga os outros 50%. Agora, quando ela te contrata para fazer um serviço que não tem fim, por exemplo, um contrato de um ano, um gestor de mídia, ele tem um contrato de um ano com uma empresa. Sei lá, 500 reais por mês durante um ano. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar e em um período do mês, ele vai te pagar aqueles 500 reais e assim por diante. Aí você contrata outra empresa. Você é contratado por outra empresa e vai ser essa mesma coisa. Então, você já tem mil reais, duas empresas te pagando 500 reais. Então, tá, você vai fazendo esse dinheiro e aí vai ser uma bola de neve. Olha a Natália. A Natália faz isso. Ou seja, ela faz para 10 empresas diferentes. Um social media experiente, cara, ele é cobrado aí de uns mil a 1.500 reais por mês de cada empresa. Você já pensou se tem 10, 15 empresas aí para fazer? E eu vou te falar uma coisa. Ela começa a trabalhar ali umas 8, 9 horas da manhã. Ela termina lá suas coisas às 4 horas da tarde. Tudo tranquilo. Olha que interessante. Do conforto da casa dela. Ela faz isso. Eu faço isso. Você pode fazer também. Inclusive, uma dica que eu te dou, cara, aprende a criar sites também. Que hoje a demanda de sites está tão grande. Sabe por quê? Porque as pessoas viram que quem não está na internet não está em nenhum lugar. então você pode criar sites. Cara, eu estou dando uma dica para você. Eu estou entregando ouro de verdade, beleza? Eu estou entregando mesmo isso aqui. Tem muitas pessoas que não sabem criar sites. Aprende. A Zairo está aí. Ela quer te mostrar. É só arrastar e soltar. Vai lá. Cara, está simplesmente fenomenal. Você pode criar um site que custa 10 mil reais. De graça, você cria aquele site ali e faz de boa e envia para a pessoa, envia para a empresa. Tiago, isso parece muito fácil. Não é que parece muito fácil. É que as pessoas colocam muita dificuldade. Você precisa ser uma locomotiva. Você precisa ser uma pessoa que resolve problemas. não é sobre trabalhar doamente. Cara, tem pessoas que trabalham com a internet que por dois anos trabalhando na internet já ganham mais que um salário de um médico, engenheiro. Eu, inclusive, ganho, sei lá, uns cinco salários de médico. Eu não estou me gabando não, mas é verdade. Quem trabalha no digital não tem limite. Eu não estou me gabando não. Estou sendo sincero no que eu estou te falando aqui. É algo que a internet ela quebra barreiras, cara. Estou tentando te mostrar um novo mercado. Estou tentando te trazer para esse negócio. Deu para entender que o que eu soltei aqui para você foi tanta semente boa que, cara, tem custo pago aqui não só disso aqui. Eu quero realmente que você pegue esse conteúdo aqui e fale, poxa, realmente, isso aqui vai me ajudar. Isso é fácil. Eu estou transbordando na sua vida aqui. Eu não estou sendo um charlatão. Eu não estou querendo te fazer nada. Eu só quero realmente que você tenha resultado. Eu estou te mostrando algo aqui, cara, que mudou a minha vida. Pode mudar a sua. Inclusive, eu recebo mensagem todos os dias. Chega que minha vida está sendo transformada com suas dicas. Mas não é com as minhas dicas. É porque Deus está usando isso aqui. Eu só sou instrumento. É só isso. Eu não sou nada. Eu não quero nada, beleza? Eu não sou nada. Eu não quero que vocês me enxerguem como nada. Até porque eu não gosto de idolatria. Só quero que vocês enxergam que, cara, isso pode transformar a vida de vocês e é isso que vai transformar. Isso transformou a minha. Deu para entender? Então, cara, o home office é basicamente isso. Você vai trabalhar do conjunto da sua casa perto dos seus familiares. Parece um sonho, mas tem aquilo, né? Tem que entregar. Você tem que fazer, beleza? Então, vamos lá. Aprende a criar sites. Vamos aprender a fazer social media. Vamos aprender a fazer gestão de mídias sociais. Vamos aprender isso. Vamos aprender a fazer digitação. Vamos aprender. Vamos fazer 2022 o seu melhor ano. Então, faz isso, cara. Sem enrolação. Vamos para cima, beleza? Inclusive, faz o seguinte, ó. Vai lá na Zayro, aprende tudo isso. E muito obrigado por essa participação nesse vídeo aqui. Se você chegou até aqui é porque você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que quer aprender. E eu estou disposto a te ensinar, beleza? Esse foi mais uma Hora de Negócios. Meu nome é Thiago Hora. Não se esqueça, like e compartilhe esse vídeo. A Zayro está aí para te ensinar e te ajudar. Falou, pessoal. Muito obrigado. Fico por aqui. Vejo os próximos vídeos.